Desde a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, muitos dos profissionais não sabem a importância e o papel dele na sua vida profissional. A recente decisão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CalBR, pela inviabilidade da doação do registro profissional aos profissionais oriundos do ensino à distância, demonstra essa importância. Por quê? Porque ele mostra o quão importante é a formação do profissional dentro de uma instituição universitária que dê cursos diretamente aos alunos. A necessidade de formar cada vez melhores profissionais é um papel que o Conselho desempenha de uma maneira muito importante. Essa decisão vem no bojo de outros conselhos profissionais que visam mostrar à sociedade brasileira que a formação do ensino à distância não é o melhor para a própria sociedade.